Fala galerinha de Baby Dogecoin, e aí? Vocês estão animados aí com a alta que tivemos hoje aí de 13,70% né? Agora vocês viram aí o poder que pode ter uma listagem né? E é isso aí que está acontecendo com o Baby Dogecoin e não vai parar por aí não viu? Porque tem algumas coisas aí que os desenvolvedores estão fazendo que vai mexer mais ainda com esse projeto. Vocês viram que Baby Dogecoin hoje né galera, teve um volume de negociação aí de 446,46% de aumento. Realmente é muito bom isso aí. Vamos abrir agora aqui a CoinGecko galera, para a gente poder dar uma olhadinha. Porque a CoinGecko traz aqui para vocês uma informação mais completa ali do que a CoinMarketCap em relação aí a Baby Doge né? Porque ela nos mostra aqui a capitalização de mercado de Baby Dogecoin. Olha só, a capitalização de Baby Dogecoin hoje aumentou aí para 633 milhões, 188 mil, 873. Então Baby Dogecoin já está aí com 633 milhões aí de capitalização de mercado. Isso é muito bom, porque estávamos com 515 milhões no dia de ontem e hoje já passamos aí para 633 milhões. Essa valorização aí que Baby Dogecoin teve galera, se deve ao fato de Baby Dogecoin ter sido lançada aí, listada na Huobi Global. Olha só galera, parabéns Baby Doge Army. Vocês pediram, nós atendemos Baby Dogecoin, Baby Dogecoin Army, marque seus amigos para se juntarem a Huobi Global. Aí veio o que? É Huobi Global, fez aí a listagem né, trouxe a listagem de Baby Dogecoin. Já colocou ali na sua primeira página, em página oficial do Twitter né, colocando ali ó, vocês pediram. Nós atendemos né, marquem seus amigos aí, porque agora Baby Dogecoin pode ser negociada aí dentro da Huobi Global né cara. Isso é muito importante, aí eles já mostram aqui em resposta Huobi Global e Baby Dogecoin 25% ali de alta né galera. Isso ali é muito importante, igual eu mostrei para vocês aí já nos outros vídeos né, que Baby Dogecoin segue esses fluxos aqui que eu falo de explosões durante ali as suas correções. E isso ali é normal galera, mas é que nem eu falei, mantenha os pés no chão, porque a correção ela continua tá. A Baby Dogecoin aí tem a possibilidade aí de até setembro bater 1000% de valorização, porque temos aí galera, a probabilidade também de ser listada dentro da Binance. Os seus desenvolvedores já estão trabalhando para isso. Os caras tentam derrubar Baby Dogecoin de tudo quanto é jeito, mas não conseguem, porque o projeto gente, ele já nasce maior do que o Dogecoin quando nasceu lá atrás. Entendeu? Eu me lembro do Dogecoin quando nasceu lá atrás, que era uma moedinha lá de comunidade, moedinha de fórum, entendeu? Realmente você não dava nada, nada, nada por Dogecoin. E hoje você tem aí Baby Dogecoin nascendo já mais forte do que o Dogecoin. Então isso aí leva Baby Dogecoin a ter possibilidades de crescimento gigantescas. Quando você abre aqui o mercado de Baby Dogecoin, né, onde são negociadas aí Baby Dogecoin, você vê aí Baby Dogecoin na Gate.io, na Uniswap, Poloniex, na OKX, na PancakeSwap, Maxi, LBank, Bitru, XT.com, Hotbit, BitForex, BitGet, Latoken, Ru, Decoin e agora Huobi Global, galera. Então vocês podem perceber aí que Baby Dogecoin está crescendo muito, vai crescer muito mais. Hoje, a maior parte do seu volume de negociações está sendo feito ali na OKX, galera. E depois segue aí a Gate.io e depois seguida da Gate.io você tem a PancakeSwap. Então vocês viram qual é o poder aí que tem uma listagem? Se sendo listada dentro da Huobi Global, Baby Dogecoin teve aí 15,76% de aumento. Imagine aí quando ela for lançada aí, digamos, listada dentro da Binance, listada dentro da própria Coinbase, né. Então você vai ver ali uma explosão de Baby Dogecoin. É isso que estamos esperando para esse ano, né, Baby Dogecoin fazer isso. Quem sabe Baby Dogecoin não seja listada lá dentro da Binance no mês de junho, né. Você tem mês de junho muito promissor para Baby Dogecoin, já passou mês de junho. Aniversário de um ano de Baby Dogecoin, listagem na Binance, listagem na Coinbase. Aí setembro já estaremos passando até de 1.000%. Essa é a verdade. Então vocês devem ficar de olho aí na situação. Baby Dogecoin está trazendo para vocês ali grandes possibilidades. Baby Dogecoin ainda está muito descontada, muito barato. Nesse momento aí 16,51% de aumento, né. Capitalização de mercado dela deu esse saltinho bom. Vamos ver se ela vai chegar de novo ali a 1 bilhão, né. Quem sabe, né, Baby Dogecoin chegando ali a 1 bilhão. Se vocês abrirem aqui a CoinGecko, vocês vão ver que ela está na posição número 129 aí do ranking das criptomoedas. Trazendo mais força para dentro desse projeto. E lembrando, galera, que a queima do mês de... vai ser agora a queima do mês de março. Vai gerar ali algo em torno de 3 a 5, 4 milhões de tokens, né. E estão falando aí que não foi confirmado ainda pelos desenvolvedores. Que na queima de um ano de aniversário, queimaria ali entre 50, 60, 70, 4 milhões. Não sei se farão isso, porque isso ali é apenas especulação. Sabemos que terá uma grande queima, com certeza. Pode ser uma queima de 12, 4 milhões, né. 12 meses, 12, 4 milhões. Pode ser uma queima ali, né, de 10, 4 milhões. 10 tirou 0 para 1, né. Um ano de aniversário aí de Baby Dogecoin. A verdade é que está explosiva. A verdade é que Baby Dogecoin está trazendo ali valorização ao longo do tempo. Eu trago todos os dias aqui. Eu não trago simplesmente quando ela está em alta. Quando ela está embaixo, eu venho ali e acalmo os coraçõezinhos de vocês. E estamos trazendo aqui Baby Dogecoin todos os dias. A verdade é que não podemos deixar o Hype cair. Porque eu já falei pra vocês que o Hype é muito importante. Não podemos deixar ela cair aí no esquecimento. E parar com aquele negócio de ficar pulando de galho em galho. Ah, vou sair de Baby porque Fag Token fez isso. Porque o Token do gatinho fez isso. E pá, entendeu? O negócio é continuar firme aí na sua posição. Comprar o negócio e acumular. Comprou? Esquece lá e deixa. Esquece e deixa. Esse negócio de ficar comprando e tirando não dá certo. Nesse tipo de criptomoedas você apenas acumula. Esse é o meu ponto de vista. É a minha opinião. Ela caiu, a gente compra mais. Ela caiu, a gente compra mais. E é assim que funciona. Beleza, galera? Então deixo pra vocês um forte abraço. Espero que vocês estejam felizes aí com a notícia de Baby Dogecoin. E bora seguindo firme no projeto. Forte abraço e até o próximo vídeo, galera!